Tô vendo a galera falando aí que não vai tomar banho porque tá frio, é banho sinuca, é banho feioada, aqui não, aqui tomar banho todo dia, ó, água quentinha, gostosa, sabãozinho, aqui tomar banho mesmo, hein, nada de preguiça, gente, nada de preguiça, tá frio, tá, mas tem que tomar banho todo dia, hein, como que deita na cama sujo desse jeito, não pode não, tem que tomar banho, gente, vamos tomar um banhozinho gostoso, depois deita na cama e dorme, tá bom, então vamos lá, hein, banhozinho todos os dias, hein, banho, e depois, né, depois do banhozinho, o que que rola, ah, depois do banhozinho gostosinho, é só secar um pouquinho, ficar quentinho, gostoso e tchau.